Então, enquanto o Gil vai ficar aí reassistindo, vai correr atrás aí do Kamen Rider Gitz, vamos eu e o Coroda, então, falar do episódio 43 e 44, que é bom que esses dois episódios ficaram juntos, né, Coroda? Porque daí fecha a história do pai da Neon, né? Já que o episódio 43 termina ali num ápice que se resolve no começo do 44, a gente já pode colocar os dois juntos. Mas antes de comentar, vamos dar uma olhada aí no Breaking Rider News e já voltamos. Interrompemos a programação para mais um Rider Breaking News e hoje eu trago como convidado... Os céus me chamam, a terra chora. As pessoas clamam, pedem para que eu derrote o mal. Sou o guerreiro da justiça, Kamen Rider Stronger! Seja bem-vindo, seja bem-vindo Stronger. O Keio achou que seria fácil, assim, trazer todo mundo de volta? Num mundo onde o conflito impera e as pessoas tentam roubar a felicidade dos outros, e de cara ele já tem a felicidade roubada com novamente a morte dos pais e da irmã. Inclusive agora existe uma própria gangue, existe uma milícia Kamen Rider. E o Keio está sendo facilmente manipulado pelo novo jogo. E o pai da Nago, o Kosei Kurama, acaba saindo da cadeia e começa a sua caminhada de redenção. Eu gosto dessa ideia de redenção. A filha que ele desejou foi apenas um instrumento para as empresas dele, mas há algo mais no coração. Enquanto isso, o Keio meio que inadvertidamente se torna o novo líder da milícia. Para se divertir, a Beroba resolve sequestrar a Neon. Aliás, o mesmo homem que sequestrou a filha do Kurama anos atrás sequestra a Neon agora também. E ele implora ao Ace que lhe deu poder para salvar a Neon. Olha só um pai Kamen Rider que não vai medir esforços para salvar a filha. E finalmente ele desarma o coração e diz a Neon que a ama como sua filha e fará de tudo para protegê-la. E o Keio acaba se convencendo que a única forma de ter o mundo que ele quer com as pessoas que ele ama de volta é derrotando o Gitz para transformar a Tsurumi na deusa. Ele inclusive enfrenta o Bufo. O Bufo parece que não é mais páreo para ninguém. Ele, depois que ele perdeu o superpoder dele, olha, faltava aí um B girando no peito como o meu S girava para ele conseguir derrotar os inimigos. Com a família, a Neon encontra o amor que ela tanto buscava, o verdadeiro amor, e agora ela se transforma novamente na Nagô. E está tão poderosa e imponente quanto a Tako. Ah, que saudade da Tako. E a Beroba que gosta tanto de ver o desespero dos outros, Ah, quem com ferro fere, com ferro será ferido. E agora, quem vai abrir os olhos do Keioa? Obrigado pelo Kamen Rider Stronger, pelos comentários, e fique ligado aqui no Breaking Rider News. 43 e 44 foi a história da Neon e do pai dela, a redenção, né? A redenção dele, e ficou interessante até, né? A redenção do Seu Kurama. Como a gente vai falar direto, eu vou acabar indo e voltando, misturando tudo. Mas, porque o Keioa fez uma cagada nesse mundo dele, né? Nesse sonho, eu acho. A gente já começa ali no 43, no novo mundo dele. Então, primeira coisa que acontece. Morre o pai, a mãe e a irmã, porque agora o mundo ficou essa... O mundo tem milícia raider agora, né? Miliciano raider, quem diria? Começa com ele já morrendo. Conclusão, não adiantou pra nada esse mundo dele. Ele quis reviver todo mundo que tinha sofrido com o DPG. O problema é que ele reviveu Kamen Raiders criminosos, que agora estão aproveitando livre o poder pra tocar terror em todo mundo. O que eu acho que continua no Keioa, e continuando esses dois episódios, é que sempre alguém tem que dar um empurrão nele pra fazer alguma coisa. Mesmo que seja ele fazer o errado agora, né? Ele, por acaso, no final aí do 43, né? Venceu lá o miliciano cabeça. Daí o Kekeira, agora você é o novo líder. Eu sou o novo líder? É, no vídeo do quê, né? E virou o líder da gangue agora também. Como no episódio seguinte, ele foi convencido de novo pelo Kekeira, tem que matar o Ace pra Tsurumi virar deusa. É, tô achando um pouco preguiçosa esse enredo de... Nossa, se eu matar ele então, eu vou conseguir ter minha família de volta? Vai! Claro que vai! Porra! Agora, achei um pouco preguiçoso isso de... De... Nossa, se é que ele é tão inocente assim, ou ele não tá realmente enxergando que ele... Que vai dar errado, que não vai dar certo. Que é só um plano pros caras, né? Pô, Keewa! E outra coisa que eu fiquei meio... Sem saber pra que caminho a gente vai, Curoda... O Bufa foi lá no hospital conversar com o Pardalzinho. Que não morreu ainda, filho Adal. Que não morreu ainda, ressuscitou todo mundo, ele ressuscitou, mas ele apanhou, tá lá no hospital, né? O coitado. E daí, veja que interessante, porque ele perdeu todas as memórias da árvore, as memórias das pessoas, né? Que ele tinha conseguido pela árvore, comendo os frutos. E o Bufa, ele fez até um comentário sobre essa árvore ainda, com o Ace. Então, ainda há uma esperança, tanto que ele falou isso pro Keewa, na hora que ele foi enfrentar o Keewa, e agora o Bufa não é pare pra ninguém, ele perde todo mundo. Ele foi lá enfrentar o Keewa e falou, a gente tava prestes a ter um jeito de trazer teu irmão de volta, e você estragou tudo. Daí o Keewa, eu vou fazer isso pelas minhas próprias mãos. Mas aquela árvore ainda tá lá. Botaram ela ainda em jogo, quer dizer que ela ainda tem relevância. Eu só achei muito preguiçoso essa parte do... Ai, vai dar... Eu vou... Agora o Gids, eu vou derrotar o Gids, eu vou ter minha família. Para! Muito... É muita historinha infantil mesmo. Mas de resto... O Pump Jack também... Ele é o novo Saru Brother, esquecido no churrasco. Tá lá só existindo, né? O Pump Jack. Mas a parte do pai da Neon, né? Esqueci o nome do... Do nome do Ryder do... Do seu Kurama. Mas... Muito da hora. E a Neon dando um cacete na Biroba, eu vibrava loucamente. Nossa, que... Biroba, você tem uma personagem que dá vontade ainda de esfregar a cara no chão. Fizeram aí uma menina nojenta, né? E eu... Vai, Neon, isso acaba com ela. Vai, dá um cacete. Que sensacional esse... Esse poder aí, o tal... Como que chama? Fantasy, né? Isso, ficou muito bom mesmo. Muito bom. Bem bacana. Bem... Foi legal. Todo mundo, então, dos três conseguiu ter o seu... O seu segundo... Poderzinho, vamos dizer assim, né? E o Bufaf teve a versão dele do... Do Jet e Canon. Não sei se vai ter uma próxima dele melhor, não. Acho que vai ficar nisso. Ficou bem legal. Bem legal. Agora, no final da história, eu até lembrei de você, quando o Bufa chegou pra Beroba, ela caída ali no chão, derrotada, ela que gosta de rir do desespero dos outros, e daí é ele que ri do desespero dela, né? Inclusive, quando ela pegou a pedra, tá, ela ia quebrar o espelho, mas na verdade eu pensei assim, por que ela não enfia a cabeça naquela pedra, né? E eu achei que ele ia dar um chute na cara dela também naquela hora. E ela não é muito, não, a atriz da Beroba, você chegar ao ponto de realmente odiar um personagem, de sentir raiva, né? Isso é um trabalho de ator muito sensacional, né? Então, essa atriz da Beroba tem que aproveitar ela pra outras coisas, porque ela faz uma vilãzinha nojenta, que dá vontade de sentar o cacete. Mas, muito legal. Espero que ela esteja conseguindo sair na rua lá no Japão, porque isso me lembra uma história aqui do Brasil, uma vilã interpretada nos anos noventa por Cláudia Raia, em Torre de Babel, ela contou que uma vez ela tava no mercado, alguém deu um cutucão no ombro dela, quando ela virou uma senhora, deu um tapa na cara dela e falou, isso é pra você aprender a deixar de ser malvada. Então, quando o ator faz bem, acontece isso, inclusive. Você não pode nem sair de casa. É, eu acho que é um... Claro, ela é muito nova, espero que faça outros trabalhos, mas nessa questão de nojentinha, de personagem nojenta, essa atriz foi... Deu um show. Parabéns pra ela. Agora, acho que o Time Fire também se saiu muito bem. Na hora de se transformar também, ele fez o gesto do Time Fire pra se transformar em Kamen Rider, né? Eu não tinha percebido. É mesmo. Tem uma cena de Time Ranger que ele faz daquele jeito, gritando, abrindo os braços assim com força pra se transformar no Time Fire. Eles fizeram mais ou menos ali do mesmo jeito que na série lá de 23 anos atrás. Não tem muito que fugir de trama, de coisas agora. É só administrarem esse caos novo. Eu espero a volta do pessoal que foi pro futuro, né? Do Kyun pra conversar ali com a Neon e do... Eu não lembro agora. E o Jin também voltando do futuro, né? Já que a Beroba e o Quequeira ficaram aqui, eu espero que em algum momento, antes do fim da série, eles retornem também, né? É, podia. E eles podiam ter também a versão Premium. Ou... Premium, né? Essa roupa. Quequeira e Premium Beroba. É, pô, imagina. Neon não vai... O Neon conseguiu se ligar com a família de novo, então também não vai embora, né? Não vai... O futuro aqui, a gente achou que era um negócio que também, eu achava muito legal se ela fosse também pro futuro. Foda-se, né? Vou largar aqui todo mundo. Mas aí teve essa coisa da família, foi bonito esse fechamento de arco, assim, dela com a família. Que eu acho que não vai ser mais falado sobre isso, né? Então, foi bem bonito. E achei de uma sacanagem sem tamanho da série de o cara que matou a... a primeira menina, a primeira filha ser um Kamen Rider. Achei isso pesado, né? Pesado. Achei isso pesado, né?